Eu tava ali sentado, meio angustiado Tantando na minha vida, na vitória e nos fracassos Quando olho pro lado, vejo admirado A mena mais linda que estouragem tinha passado Naquele momento eu já sabia o que eu queria Mas não falei com ela, só mexi que ironia Ela ficou quietinha, pensei torei a minha Mas não dá nada não, viram outras tentativas E chegou o dia, o dia mais lindo Então falei com ela e ela deu aquele sorriso Eu fui persuativo, meio irrebutível Marcamos o rolê nessa área superíduo Era um domingo de inesquecível Foi tudo tão perfeito, tão bonito, tão incrível Foi tudo indecitível, coisa de alto nível Depois daquele dia da paixão virou um bicho Amor é verdadeiro, sentimento inexplicável Minha cara a metade de amar é inevitável Casar de guerreiros, se ganhou do improvável Ninguém separa a gente, casamento inabalável Amor é verdadeiro, sentimento inexplicável Minha cara a metade de amar é inevitável Casar de guerreiros, se ganhou do improvável Ninguém separa a gente, casamento inabalável Dois apaixonados, essa é meio engraçado Quando estamos juntos o tempo fica parado Eu fico evitado com ela do meu lado Com Eva é criatão, a Paula é do Otávio Mas como toda história, não é contor de fadas Sem sempre algum problema que atrasa a caminhada Veja que mancada, mentira disparada Falaram pro sobrão que eu fazia pinta errada Não posso dizer nada, e ele proibiu Aquele amor doendo que o tempo construiu Ela chorou e viu, puta que pariu Não sei o que eu faço pra provar o contrário tio Meu favor se evoluiu, mas a distância aumentava O que cê tá fazendo longe da mulher amada? A comida tá sem graça, minha vida tá parada Desse jeito não dá mais, vou começar a virada Amor verdadeiro, sentimento inaplicável Minha cara de tarde, que amarelo evitável Casal de guerrilheiros, que ganhou do improvável Ninguém separa a gente, casamento inabalável Amor verdadeiro, sentimento inaplicável Minha cara de tarde, que amarelo evitável Casal de guerrilheiros, que ganhou do improvável Ninguém separa a gente, casamento inabalável O escutinho é mais gostoso, também mais perigoso Tem que ser tudo na beita pra não apanhar do sugo Eu sou vitor e eu sou da minha mina orgulhoso Nós paramos de se ver, ela lutou com tudo Todos os momentos eram um pouco difíceis de se encontrar Era segundo do seu lado, demorava pra passar Sem ela não tem ficar, só ela que ganhava Não partiu, arrebento, se ajuda a nos separar Nessa hora vai chegar E tava chegando Eu me olhei pra outro nível, nossa voz tá decolando Na cabeça batutando, mas aí a noite variando A boca do amigo, largo tudo e não reclamo Foi virada do ano, quarto dia de janeiro Ela pegou tudo nas cordas e levou pro aconchego Pavilha no divité, foi morar com o maconheiro Alegria era tanta vitagem de furiqueiro Aplão é um verdadeiro, sentimento inexplicável Minha cara é metade de te amar é inevitável Casal de guerrilheiros, que ganhou do improvável Ninguém separa a gente, casamento inabalável Amor é um verdadeiro, sentimento inexplicável Minha cara é metade de te amar é inevitável Casal de guerrilheiros, que ganhou do improvável Ninguém separa a gente, casamento inabalável Eu te amo, mulher, até o fim Te amo